Olá pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo bem, espero que vocês estejam bem também. Hoje eu vou fazer esse peito de frango com leite de coco. Eu coloquei aqui 3 dentes de alho triturado. Lembrando que eu estou com 600 gramas de peito de frango. O sal a gosto, meia colher mais ou menos. E vou colocar também aqui o açafrão. Esse açafrão vai ajudar a dar uma cor legal aí no nosso frango. E também vou colocar aqui um pouquinho de colorau. É importante você colocar para dar uma cor legal aí no frango, ok? Vou colocar também aqui meio limão. E também vou colocar aqui pimenta do reino. Aí você coloca tudo a gosto aí, tá? Eu vou utilizar o leite de coco, esse que a gente compra pronto. Tem 200 ml, tá ok? Misturei muito bem aí o nosso peito de frango. E agora vamos para a frigideira. Vou colocar aqui um pouco de azeite. Você pode fazer com a gordura que você tiver aí. Ou óleo ou abanha, né? Coloquei o azeite. Agora eu vou colocar aqui o nosso peito de frango. E vou deixar ele dar uma cozinhada aqui. Antes de colocar os outros ingredientes. Vou tampar e vou deixar ele cozinhar. Enquanto isso aqui eu já piquei uma meia cebola. Um tomate e pimentão verde. É a gosto também, ok? Se você não gostar, aí você faz aí com os ingredientes que você gosta. Olha aí, nosso frango já pegou fervura. Agora eu vou virar ele aqui. E vou ir virando ele até ele cozinhar. É importante fazer esse processo para ele ficar dourado, né? Por igual. Então pessoal, desde já eu já quero pedir. Se for novo por aqui, já deixa lá o seu like, tá? No nosso vídeo. Se inscreva no canal também se ainda não for inscrito. Compartilhe aí nas suas redes sociais o nosso vídeo. Siga também lá no Instagram. Arroba Cozinhando com Aleixo. Olha aí, já secou aquela água. Agora eu vou colocar aqui um pouco de água. E vou colocar a tampa novamente. Porque esse frango ele tem que cozinhar, né? Então, o processo do cozimento dele. Para ele cozinhar vai ter que fazer esse processo. Colocando água até ele ficar bem cozidinho, bem macio, ok? Esse frango com leite de coco ficou muito gostoso, pessoal. Super recomendo aí quem ainda não fez dessa forma. Faz que você vai gostar. Pode fazer com outros pedaços do frango também. Agora é a hora de nós colocarmos aqui a nossa cebola, o tomate e o pimentão. Lembrando que o meu frango já está praticamente cozido, ok? Coloquei agora esse restante do templo que vai ficar aqui para cozinhar esses ingredientes juntos aqui. E assim que cozinhar esses ingredientes, eu vou acrescentar o leite de coco. Fica muito bom você comer aí com arroz. É uma delícia. Pode utilizar também a batata palha, fica muito gostoso. Olha aí, nossos ingredientes já cozinharam. O nosso pimentão, cebola, tomate. E agora está na hora da gente colocar aqui o nosso leite de coco. Igual eu falei, eu vou utilizar aquele que a gente compra pronto. Ele tem 200 ml, esse aqui, ó. Você pode estar utilizando ele. Ou então o leite de coco fresco, se você fizer o leite de coco fresco também. Fica muito bom, tá ok? Esse aqui é mais prático, não é mais acessível para a gente aqui. Então eu estou utilizando ele mesmo. Enxaguei aqui o potinho para poder aproveitar o máximo aqui. E agora é só esperar ferver novamente. Se você quiser colocar um cheiro verde, você pode colocar. Se não quiser, deixa dessa forma aqui. Eu provei aqui o sal. Vou colocar um pouquinho mais de sal porque ficou sem sal. Aí você prova aí o seu no finalzinho aí para não ter erro, né? Igual eu falei, se tiver o cheiro verde aí, está na hora de você colocar o cheiro verde. Neste momento agora, coloca o cheiro verde. E deixa dar aquela fervida novamente. E já está pronto aí o nosso frango com leite de coco. Olha aí que delícia que ficou. Ficou muito bom, muito gostoso. Eu super recomendo você fazer aí. Você não vai se arrepender, tá ok? Olha aí com o arrozinho branco, fica bom demais. Então é isso, pessoal. No mais, um abraço. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Clica no sininho também para não perder nossos vídeos. E até mais.